Fala galera, aqui o que a gente está falando, a gente aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de BreastFoot 2017 galera E é isso galera, pedindo desde a vocês, deixa o like de vocês aí, compartilha nas redes sociais, divulga com seus amigos para ajudar aí na divulgação do canal galera, na divulgação do vídeo também Então vamos que vamos aqui no vídeo, no último vídeo galera, a gente conseguiu ótimas vitórias, estamos aqui ó, em 4 colocadas aqui com 15 pontos, 7 rodadas já se passaram aí Bora tentar aqui, jogar bem aqui, agora vamos pegar a equipe do Chelsea, só vai ter jogo difícil aqui no campeonato, a gente vai pegar o Chelsea Depois vem aqui pela Liga dos Campeões aqui, a equipe do Olympique de Marseille, depois vem a equipe do Liverpool E por último aqui, jogo de volta aqui contra o Olympique de Marseille, pela Liga dos Campeões E sim galera, no último vídeo também, eu disse a vocês que ia contratar o meu campo galera Então é, eu vou contratar lá, Lincoln vai ser o nosso reforço aí, para o nosso, para o UEFA Champions League, para essas oitavas de finais Então bora vir aqui no Grêmio, cadê o Grêmio, deixa eu achar o Grêmio aqui ó, achei, Grêmio, bora aqui no Lincoln aqui ó Mais um reforço aí para o nosso time, bora mandar aqui uma oferta aqui para ele Ele está pedindo ali 15 milhões e 513 mil, bora aceitar Mais um reforço aí para o nosso elenco, é bom que ele vem descansado e vem normalmente Então bora aqui, botar o número aqui da camisa dele, aqui, pronto, colocado o número 10 aqui na nossa camisa 10 E pode tirar desse aqui ó, ok, todos os jogadores da base, eu gosto que ele fique sem, sem número da camisa Cadê? Limpar selecionado, esse aqui né, é aqui ó, ou não, não sei, deixa eu ver se eu consigo aqui Vamos esquecer onde é que tira a escolha automaticamente, limpar todos, pronto, tirei ali Eu gosto de jogar, meus jogadores da base fica aí, sem estar marcado, já para eu me lembrar quem é, quem fez da base né galera Então, vou para o jogo também, tem o outro aqui, Fitness também, Fitness Simões aqui também fez da base Mas, eu vou deixar ele assim mesmo Então aqui, vamos ir para o jogo, quem vem jogando lá, toma uma partida aí contra os jogos aí Agora vou para o jogo aí contra o Chelsea pelo campeonato, é pela, pelo campeonato inglês Deixa eu ver, eu vou botar a gente em titular aqui no nosso time, eu vou deixar o time em titular Aqui contra o Chelsea, porque também é um jogo difícil aqui pela liga Deixa eu ver, é, eu acho que é só esse, esse é o time Vamos que vamos aí contra a equipe do Chelsea, primeiro tempo aí contra eles aí E isso galera, rola bola ali, começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Chelsea É 1x0 ali para a gente, Agüero 1x0 ali para a gente, essa Agüero eu vou deixar mais um tempo aí Porque eu disse também a vocês aí que eu vim dele no último jogo aí, no último vídeo que eu fiz aí para vocês 2x1 para a gente ali, Agüero aí ó, mostrando o serviço aí É bom que ele mostra o serviço em todos os jogos aí, faz 2x1 ali para a gente Deixa eu ver ó, nosso time não está cansado do primeiro tempo Bom que vamos aí para o segundo tempo 2x1 ali para a gente, a gente está jogando bem Bora fazer uma mudança aqui na lateral Vou botar aqui um, aqui ó, tem marcação esse, tem cruzamento de marcação Bora botar aqui no lugar desse David Jones aqui E Jones, deve ser, deixa eu ver o nome dele Botar aqui o Milik aqui Bora, vamos que vamos para o resto do jogo 2x1 ali para a gente, contra o Chelsea Cadê o Manchester? O Manchester vai, nosso Chelsea empate o jogo ali No finalzinho do jogo e a gente não consegue a vitória Contra o Chelsea aí, vai acabar o jogo E a gente não consegue a vitória, ficamos no empate Contra o Chelsea, gol ali no finalzinho de Batshuayi ali Da equipe do Chelsea, a gente não consegue a vitória Agora bora pegar a equipe do Olympique de Marseille aí Pelas oitavas de finais aí Da UEFA Champions League Aqui estão os demais jogos aí Cadê o Barcelona? Não está aqui o Barcelona Acho que o Barcelona não conseguiu se classificar aí Para a próxima fase Tem o Real Madrid aqui contra o Olympiacos aí Bora para o jogo, Bahia de Munique pega os 4 pragas aí Vou ao primeiro tempo aí contra a equipe do Olympique de Marseille Mas deixa eu ver aqui a nota aqui de Lincoln Lincoln fez ali uma nota, nossa, 5.4 estrear Foi muito mal a estrear dele Agora vai fazer uma estreia na UEFA Champions League Tomara que ele joga bem agora pela UEFA aí E sim galera, não me esqueci aí de informar vocês Que hoje vai ter aí Breastfoot dos inscritos aí Lá para as 3 horas e lá para as 15 horas aí Que é a 3 horas da tarde Então, pode esperar aí que vai ter vídeo de Breastfoot dos inscritos hoje E esse é o time que a gente vai jogar aí contra a equipe do Olympique de Marseille Eu estava precisando deixar aqui combatedor de falta aqui com o Lincoln aqui Eu não sei se ele tem passe de Ible Eu vou deixar mesmo aqui com o De Bruyne Bora para o jogo aí contra a equipe do Olympique de Marseille Nossa, já está cansada aqui a Agüero Eu vou começar o jogo aqui com Irenatio aí no time Vamos que vamos aí contra a equipe do Olympique de Marseille Pela UEFA Champions League pelas oitavas de final Jogo forte, por causa de jogo difícil Isso galera, rola a bola ali Começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Olympique de Marseille Pelas oitavas de final da UEFA Champions League 0 a 0 no primeiro tempo Nossa, eles estão indo muito melhor que a gente aí No primeiro tempo, deu 11 chutes agora 11 chutes contra 4 entre a gente Então, então ganhando uma fossa bola Eu vou deixar assim o time, galera A gente não tem muito o que fazer no meu campo Vamos que vamos aí para esse segundo tempo aí Eu acho que se ele botar pelo meu, a gente conseguiria a vitória, galera Não sei Deixa eu ver lá Ele não... O nosso time pelo meu campo é um time muito mais forte que um deles aí Então, bora ver se ele consegue Conseguir pelo menos um golzinho jogando pelo meio contra eles 0 a 0 a gente não consegue fazer gol A gente não melhora em nada ali no meu campo Eu vou botar aqui o Poel aqui Na zaga eu vou deixar aqui pelas laterais mesmo Deixa eu ver pelas laterais Marcação, deixa eu ver aqui Tem esse... Tem o cruzamento pela cidade Tem marcação pelos lados Então, é por isso que estão... Ou seja, só tem jogador de marcação Então, tem muita marcação ali No time deles Eu vou deixar mesmo pelo meio Só para a gente não ficar mudando muito a tática E vou botar aqui... O Sané aqui no time Vou botar o Gudogan Vou botar o Gudogan aqui no meu campo No lugar aqui de Renato Sanches E vou botar aqui no meu campo o Sané aqui Para ver se ele joga bem aqui Vou deixar a goeira aí no banco mesmo Porque ele está muito cansado ali Mas seria uma boa gente ter colocado ali Mas a gente já fez as três substituições Não tem mais o que fazer 0 a 0 ali contra a equipe do Olympique de Marseille Vai acabar o jogo E a gente fica no 0 a 0 ali contra eles Não é uma coisa boa Porque lá fora dentro da nossa casa vai ser o jogo Se ele fizer um golzinho A gente está fora aí da UEFA Champions League Das oitavas de finais Agora ver com os demais jogos que ele teve aqui Então esse primeiro rodado PSG O Bayern de Munique ali Ganha ali para o Braga ali Esporte Braga Real Madrid ganha o Olympique O nosso rival aqui O Manchester United Perde ali para o Boa Vista Boa Vista vem trazendo uma ótima temporada Ali também Jogou na fase do grupo contra a gente Também jogou Apelou muito contra a gente Jogou agora fora de casa contra o Liverpool Eu acho que vou botar o time reserva Contra o Liverpool A gente empatou contra o Chelsea Posso abrir botar também o time reserva No próximo jogo aí Vai ser contra o Olympique de Marseille Então vou botar o time reserva aí Contra a equipe do Liverpool Aí Vou botar aqui O time reserva carregando Esse é o nosso time reserva Tá tudo certo Vou botar aqui Vou botar aqui Vou botar aqui Esse Rugris O Dukan O Jones Esse aqui é todos os jogadores titulares Esse daqui Eu acho que vou levar também aqui Esse Linko aqui ó No lugar de chover Derrame-se aí não né galera Deixa eu ver se esse Ele é o que tem? Passa finalização Bota aí para cá E botamos aqui Linko aqui Mas a gente está precisando de usar aquele Então eu vou levar aqui ó Esse Vou levar Marquinhos Deixa eu ver que tem melhor aqui Ferreira Vou levar aqui esse Marquinhos Não vou levar aqui Johnstone aqui Porque ele é a direita Pronto Só essa mudança aí Vamos que vamos para esse primeiro tempo aí Contra a equipe Do Liverpool Vai ser o jogo fora de casa aí Com o nosso time reserva E isso galera Rola a bola ali Começa o primeiro tempo ali Pela o campeonato inglês ali 0 a 0 Por enquanto é uma salada pra gente aí E Renato começou muito bem aí Nossa a gente só deu 3 chutes Contra 7 deles ali Mas a gente conseguiu aí Rápido pela caia no primeiro tempo Galera então deixa eu ver aqui ó Nosso time não está muito cansado Estou jogando pelo meio O time deles são muito fortes Pelo meu galera Então vou deixar mesmo aí Pelas laterais Vamo que vamo aí Mas estão muito melhor que a gente A gente conseguiu abrir o placa grande Eu vou deixar assim mesmo Vamo que vamo aparecer Rápido por segundo tempo 1 a 0 pra gente Bora fazer uma mudança Bora botar aqui no meu campo Deixa eu ver ó Botar Link Link Ou Ramsey Botar Link Mais forte aqui no meu campo Deixar o time no meu campo mais forte E botar aqui Esse Donaldson aqui Tem marcação em velocidade Marcação em passe É Vou deixar assim mesmo as laterais Vamo que vamo pro resto do dia do jogo 1 a 0 ali pra gente Vamo que vamo o time Vai acabar o jogo E assim Conseguimos aí 3 pontinhos Jogando fora de casa aí Com o nosso time em reserva Estamos ali ainda No G4 ali Com 19 pontos Bora pegar agora a equipe Do Olympique de Marseille Jogo de volta aí Pela UEFA Champions League Tem jogo aqui Pela Copa América Bora ver aí Como é que vai se sair o Brasil 0 a 0 no primeiro tempo Ali Murilo ali está amarelado 1 a 0 para a Colômbia 2 a 1 3 a 1 E a Colômbia leva a vitória Para casa ali Com o gol de falta no final Bora fazer o jogo de volta Agora ele contra a equipe Do Olympique de Marseille Pela UEFA Champions League Deixa eu ver aqui Bora botar aqui Primeiramente aqui Nosso time titular Vou botar aqui ó No 4-4-2 Entra aqui nossos jogadores de titular Link Deixa eu ver se Link Jogou bem Esses últimos 3 jogos aí Que ele jogou Deixa eu ver aqui Como é que ele foi nos jogos É Ele não vem jogando mesmo Porque eles estão Também está tentando aí Se regularizar aqui no Campeonato Aí também está na Seleção Brasileira Foi convocado aí Pela seleção Ele não vem jogando Nosso time Vou deixar ele no banco aí Contra o Contra o Olympique aí De Marseille Vou deixar aqui Sané não Cadê É esse aqui Cadê ele Esse Gente aqui ó Vou deixar aqui de titular Vou sané Vou deixar sané aqui No terceiro banco Não Vou levar ele Vou botar ele aqui no lugar de Esse pó Esse pó É raramente lento nos jogos aí Pronto Vou levar aqui 4 meio campo aqui Deixa eu ver aqui na zaga Esse meio está certo aqui É tudo certinho Vão que vão ir para o jogo Ou bota aqui Gudogan Bota o meio campo aqui mais forte Tirar esse Fit nesse Munz aqui Eu acho que vou fazer isso Vou botar aqui Gudogan aqui ó Deixar Fit nesse Munz aí no banco Botar o time mais experiente aí Para jogar contra O Olympique de Marseille Vamos Que vamos encontrar eles Vou deixar aqui como Nosso capitão aqui do time Vou deixar aqui o Marquinho Mais experiente Pode levantar Pode ir no final da temporada Levantar a taça pra gente E é isso galera Rola a bola ali Começa o primeiro tempo ali Contra a equipa aí Do Olympique de Marseille 0 a 0 Por enquanto ali E a gente já jogou no e-mail Então valeu 60 e 55 56 por exemplo Posso Bora contra 44 12 chutes Contra a seta ali Do Olympique de Marseille Deixa eu ver aqui ó Nossa equipe Está muito bem Nosso time não tá cansado Então Nossa tem dois jogadores Da gente tá aqui pendurado Aqui com o amarelo Isso eu não gostei galera Isso eu não gostei Mas eu vou deixar assim Se eu não tem Vou colocar aí Vamos ver a Nath ali Bora ver se ele faz um golzinho Pra gente Consegue ele fazer um golzinho ali 1 a 0 ali pra gente Vamos voltar aqui Iremate aqui no lugar de De Agueira Ele foi o golzinho pra gente Saiu ali Deixa eu ver aqui ó Só essa mudança aí Vamos que vão aí Para esse sextante Do segundo tempo 0 a 0 Vai acabar o jogo A gente ali Consegue a classificação Eu não sei se porque Já veio pra cá Deixa eu ver aqui ó A gente jogou bem demais Lá contra o Esse aí A gente conseguiu a classificação Não sei porque Porque o jogo lá Foi 0 a 0 Foi 0 a 0 Lá contra eles Fora de casa E Nossa Eu tava contando Como Foi 1 a 0 1 a 0 ali Pra eles Lá fora de casa Mas não A gente foi 0 a 0 Contando como 1 a 1 Como 1 a 0 Lá para eles Mas a gente Ganhou dentro de casa E conseguiu a classificação Estamos aqui Nas quartas de finais Pela AFA Champions League Bora tentar ganhar Agora a gente vai pegar aqui Que nossa Do Bayern de Munique Contra o Bayern de Munique Vai ser um jogo Muito mais difícil O Bayern de Munique Que eliminou ali O Sport Braga E no segundo jogo Perdeu Perdeu Não sei Eu acho que o Sport Braga Tá onde Equipe forte Ele fez 3 gols E ainda fez um gol Lá fora de casa Então Bora ver também A gente pode jogar bem Contra eles Então é isso aí No próximo vídeo A gente vai jogar aqui Contra a equipe Bora dar uma olhada Contra o que vai ser Aqui Copa América Brasil Argentina Amistoso Da América Deixa eu ver que Linko Está aqui Nosso jogador Que a gente contratou Linko Está aí na seleção brasileira 0-0 no primeiro tempo Ali contra a Argentina Bora dar uma olhadinha aqui Se Linko entrou No segundo tempo Ele Não entrou Não Não entrou Está ali ainda Gabriel Bochila Ali Bochila E foi expulso Jameson aqui ó Do PSG É E o Brasil Perde para a Argentina Com um gol De que Eu nem vi Quem fez o gol Foi Matias Granevic Ali Da Argentina Bora ver aqui no próximo vídeo Westerheim Pelo Campeonato Inglês Nós todos Estou me confundindo em inglês Com o francês Porque também Estou fazendo a série ali Do Do Na França E ficou confundindo No próximo vídeo A gente pega aqui A equipe do Westerheim E depois vem o Arsenal Depois vem o Sutherland Aqui E depois vem o Arsenal Novamente Pela Copa Da Inglaterra Galera Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo um desejo a vocês Se inscreva no canal Teste seu like Compartilha Na rede social Galera De vocês amigos Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau